Eu coloquei o assunto, né, Chico, porque eu estou preocupado, porque a hora que o Ernesto passou os números de ontem, somados com o número de hoje, quase 400 pessoas contaminadas pela Covid, sem sintomas graves, sem sintomas, mas enfim, a gente fica muito temeroso, de repente surge uma nova variante em função dessas contaminações, porque ela vai se reproduzindo, então quer dizer, ela muitas vezes tem aí variantes que acabam se reproduzindo de uma forma amena, mas de repente pode surgir uma outra aí com um potencial preocupante, e volta toda aquela pandemia com pandemônio, né, então é nossa preocupação, por isso que eu digo a você, se eu entro num shopping, eu meto a minha máscara, se eu entro em qualquer lugar que tenha um pouco mais de pessoas, eu meto a minha máscara, se eu vou comprar o pão, eu meto a minha máscara, por que não? Que mal tem nisso? Agora, imagina você se as pessoas estavam contaminadas, quantas pessoas elas não contaminaram, e quantas elas deixariam de contaminar, se tivessem com a máscara, deu para entender? Então quer dizer, é uma coisa quase que matemática, de bom senso. Inclusive, Mandar, porque até eu conversava com uma pessoa agora há pouco sobre esse assunto, ela acompanhou o debate aqui, disse, Luiz, tem que dar um alerta muito importante à população, que por causa da vacina, os sintomas são a menos, e um quadro muito comum que os médicos estão apontando, é que a pessoa não apresenta mais um conjunto de sintomas, muitas vezes aparecem sintomas isolados, e aí a pessoa não se dá conta que o quadro pode ser Covid. Eu conversava com uma pessoa que disse, olha, meu marido está positivado, sabe o que ele teve nos dias aí, antes da positivação? Só diarreia, que não é um quadro que a gente automaticamente associa à Covid, então tem que se tomar muito cuidado com isso, porque pela vacina os sintomas estão leves, né, e não se apresentam na totalidade, e aí a pessoa não se dá conta que está com o vírus, que está contaminando outras pessoas e vai espalhando o vírus. Então realmente a máscara é um bloqueador. Vamos às participações, Lucas? Vamos ouvir o primeiro. Eu uso, eu faço uso da máscara direto, dentro do carro. E eu falo que a maioria dos passageiros hoje estão usando, mas eu não posso exigir, como exigia antes dos passageiros, o uso da máscara. Se me perguntam, eu falo que é bom usar, porque carro de aplicativo é como se fosse um transporte público. Eu falo, eu explico. Aí atrás andam várias pessoas, e eu sugiro que você use. E as pessoas acatam e usam. Aí outra, eu gostaria que voltasse a ser obrigatório, entendeu? Mas eu não sei em que pé que está, se é obrigatório, se não é. O aplicativo sugere que eu... Hoje a máscara é, ela é, usa quem quer, né? Então seria muito prudente que, realmente você está dizendo aí que muita gente que entra no seu carro, muitas pessoas entram com a máscara, outras não, e se perguntam, você acha? Então você sugere que use máscara. É uma atitude bastante consciente, né? O que é uma falta de educação, né, Madá? Eu sinto isso, por exemplo, numa padaria. Se a atendente está de máscara, e você chega sem, você está faltando com respeito com ela. Se na porta da creche você vai levar o seu filho, passa para o braço da gente, passa de colo para colo, ela está de máscara e você não, é uma falta de respeito seu para com ela. Se você entra no carro do motorista de aplicativo, do taxista, sem máscara, você está faltando com a educação por aquele profissional que roda a cidade inteira. Então, se não é por consciência, seja por educação. Vamos a um próximo, a próxima participação. Temos várias, viu? Vamos colocar algumas. Eu tirei a máscara em parte. Se eu estou sozinha, como o Madazão acabou de falar agora, no lugar aberto, eu abaixo a máscara. Eu nem tiro, eu só abaixo. Deixo encaixada nas orelhas. Só dou aquela abaixada, para dar aquela respirada mió, como diz o outro. Mas se eu estou no ônibus, se eu estou no meio de outras pessoas, eu já levanto a máscara imediatamente. Vamos ao próximo. Eu estou muito preocupada. O que me incomoda muito é eu ir no mercado e ver funcionários, alguns sem máscaras, numa padaria, alguma coisa assim. E me incomoda também demais as crianças em escolas, alguns lugares não são... A criança já é difícil, né? De usar. E os não estão... Tem lugar que você vai e as crianças estão sem. Então, isso está me incomodando demais. Mas eu prefiro... Eu não parei de usar máscara. Mesmo com todas as vacinas tomadas, vou para a rua, se atendo o portão, só fico sem máscara dentro da minha casa e se eu estiver sozinha. Ô, Madalena, meu nome é Adalvadir Prado Teixeira, sou do Jardim Imperador. E quanto à questão aí do uso de máscaras e o alto número de contaminados aí, diariamente, eu vejo com muita preocupação. A gente tem que abrir o olho, a população tem que abrir o olho, como o Luiz Antônio aí, o Ernesto, todos vocês aí falaram que tem uma flexibilização aí pelo uso da máscara, mas não é proibido usar. A gente tem que nos policiarmos e tomar conta um do outro. Não é... Eu creio que a prioridade seria a vacina. porque casos do Covid vamos ter para todos sempre, né? Já virou algo corriqueiro. Temos que priorizar a vacina. Quem sim, quem sim, se achar no direito de continuar usando a máscara é muito bom, é uma proteção a mais. mas a vacina é o imprescindível. Os meninos no ônibus das quatro e meia da tarde, no ônibus do Parque São Paulo, que eles pegam o ônibus para baixo do Palmeirinho, ali perto do posto BR, eles entram no ônibus todo, sem máscara. Em todas as regiões da cidade, né? Tá bom, já deu para a gente perceber qual que é exatamente a linha de pensamento da opinião pública. Muita gente participou, a gente agradece, mas é isso, Madalena. As pessoas não estão se sentindo seguras, pelo menos as que participaram, em retirar a máscara onde há uma certa aglomeração. Luiz falava de entrar no comércio sem a utilização da máscara facial, sem falta de educação. O contrário também. Porque no comércio do meu bairro, por exemplo, Luiz, eu vou e as três atendentes estão sem máscara. Eu vou com a máscara. A falta de educação. Eu vou com a máscara. E é um estabelecimento que trabalha com alimentação. Que eu acho que o setor de alimentação que vende no balcão não deveria mais tirar a máscara. Agora, eu acho que, por exemplo, num caso como esse, o cliente pode chegar para o gerente e falar por favor, peça para o seu, educadamente, sem ofender ninguém, peça para os atendentes permanecer com a máscara. Eu fico mais seguro vindo aqui dessa forma. Agora, eu acho, Luiz Antônio, que os infectologistas, os sanitaristas devem começar a rever esse olhar sobre a questão das máscaras. Mas esses nunca deixaram de falar isso, Madar? Ah, mas eu acho que... Infectologistas jamais, jamais, inclusive, diziam desaconselho nesse momento a abolir o uso de máscara. Mas não é opinião, não é conselho, é realmente pressão contra aqueles que decidem. Ah, mas esses não têm a caneta, Madar. É o que eu dizia aqui. Não, mas não tem pressionado. Inclusive, vocês discordaram. Essa história dos comitês, os comitês normalmente são muito mais políticos do que científicos. Essa que é a grande questão. Eu acho que está na hora, sim, aí eu concordo, de estabelecer escola. O transporte coletivo não deixou de ser obrigatório, né? Transporte, escola, igreja, supermercado, voltar a obrigatoriedade de uso. Shopping. Shopping center, exatamente. Olha só, já abarcamos aí espaços coletivos bastante intensos. Shopping, igreja, mercado, escola, transporte, obrigatoriedade do uso de máscara. Eu gosto muito desse enfoque que você deu em cima do respeito. Vou dar até um depoimento de nós aqui na rádio. A diretoria da rádio não pediu para o pessoal continuar usando máscara. Tirando nós aqui no estúdio que estamos longe uns dos outros, vocês podem reparar que a hora que a gente vai para o break em alguma coisa, a gente circula dentro da rádio de máscara. E ninguém mandou. É apenas respeito com as pessoas que trabalham conosco. Então, eu acho que essa linha que o Luiz falou é uma linha muito cordial e muito correta. Você respeita o outro quando você está usando máscara. E aí, eu acho que o Luiz falou